Olá, a empresa Otis, empresa que produz e também realiza a manutenção de elevadores e escadas rolantes, abriu o processo seletivo para o seu programa de estágio. São um total de 51 vagas que estão espalhadas por todo o Brasil. Esse programa de estágio, ele é voltado para aqueles estudantes com mais de 18 anos e que estejam cursando algum curso técnico voltado para a área de elétrica, eletrônica, além de mecânica e também automoção. Na oportunidade as pessoas podem conferir as vagas disponíveis. Inclusive há oportunidades nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e também Minas Gerais, como por exemplo na capital Belo Horizonte e também como no Distrito Federal. As oportunidades se encerram no dia 30 de dezembro, então fique atento ao prazo. As inscrições podem ser feitas através da plataforma CIE, onde está englobada essa oportunidade da Otis. Então acesse o site www.portal.cie.org.br barra empresas barra Otis. Lá você consegue ver toda a programação e também as vagas disponíveis e a quantidade de vagas de acordo com os estados. Richard Stottsenburg para o Giro 90.